A Rua do Barulho Ela te desafia, ela ultrapassa limites o tempo inteiro. Mas será que crianças de realidades diferentes têm olhares parecidos sobre a cidade? O TVE Repórter dessa semana mostra como é a Porto Alegre na visão dos pequenos. O que tem que ter na cidade das crianças? Ah, eu gosto muito daqueles parques aquáticos. Tem menos carros das pessoas. Mais coisas para alegrar, né? As casas maiores que tinham assim, graminhos. Mais parques, mais coisas para as crianças também se divertiram. Os dois não param um segundo. Como diriam os antigos, tem bicho carpinteiro. O que você está fazendo, Miguel? Vou fazer uma corda-bamba. Tu disse, eu vou fazer uma corda-bamba. Mexilhoso, 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 mexilhoso. Eu estou pensando, mexilhoso, 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 mexilhoso. O que eu disse? Agora o que eu disse, Mano? Nem o nosso equipamento escapa de virar brincadeira. Manoela tem seis anos e o irmão Miguel cinco. Eles vivem no sítio do avô, que é produtor de hortifruti-grangeiros. A propriedade integra o programa Caminos Rurais, na zona sul de Porto Alegre. A família recebe muitos visitantes, sempre com mesa farta. Não adianta, vocês não vão sair de bico seco. Sempre tem uma coisinha, um pouco de chimia, um suco, sempre tem. O tio Juca, como é conhecido o avô da duplinha, conta que a Manu quer ser guia turística. Encontrei ela um dia mostrando a roça para um colégio de faz de conta, né? Ela é em cima de um canteiro, como estivesse levando os alunos. E ela estava apresentando, olha, isso aqui é o trabalho do meu avô, isso é rúcula. Você não pisa em cima do canteiro e ela é bem em cima do canteiro, caminhando. E não estava nem dando bola, mas ela estava corrigindo que os outros não andassem. A gente gosta de brincar de esconde-esconde, pega-pega. Vocês estão parecendo sabe o quê? Um macaco. Um macaco. Tu disse que tem bugio aqui do lado, não tem? Os bugiolhos fazem o a-a, por causa, para defender o território. Os animais silvestres e os domésticos, soltos pelo terreno. A plantação orgânica crescendo. A família próxima e protetora. É observando e experimentando que os irmãos vão aprendendo. Isso que nós estamos fazendo aqui, olha, é porque o pé do moranguinho se sinta livre. Aqui, olha, está vendo? Essas folhas velhas também, olha. Assim, olha. Mas até no meio da lição, aparecem as peraltices. Lembra aquela vez que estava chovendo o capim? Era eu que estava fazendo a chuva. Estava tirando chuva? Uhum. Estava tirando o capim em mim? Uhum. Nossa, eu não sabia. Por isso que estava chovendo o capim? Tem a roça, tem essa vida do campo, né? Brincar na água. Se deixar o Miguel, ele passa o dia todo dentro d'água, né? Tem que estar cuidando. Um dia que nem hoje... Bom, quem não foi criança e não gostou de sapatear dentro de uma poça d'água, né? Só o da cidade mesmo, que às vezes não sabe que existe isso aí, né? E o Miguel e a Manu, será que eles sabem que a cidade existe? Aqui é a minha casa e eu gosto de morar aqui. Onde é que fica o sítio do Tio Juca? Aqui. Aqui, mas assim, ele fica em que cidade? No Brasil. Ah, no Brasil. E Porto Alegre, tu conhece? Não. Tu nunca foi a Porto Alegre? Uhum. Mas tu não sabia que o sítio do Tio Juca fica em Porto Alegre? Uhum. Aqui é o Lamy, não é? O Lamy é um bairro de Porto Alegre. Esse espaço da cidade, ele é subjetivante porque ele propicia laços simbólicos com o espaço no qual elas habitam. E que passem, então, a valorizar a história da sua cidade, o lugar em que elas vivem. E ter responsabilidade com esse lugar. Sim, é uma construção de cidadania, né? Qual é a escala que a criança vive na cidade? A escala do seu bairro, a escala da casa, do colégio, desses percursos, né? Como é que ela transita. Então, aquele ali é o domínio dela. Existe uma faixa de alcance pela qual ela circula. Manuela e Miguel já circulavam pelo centro da capital, quando iam à escola infantil próximo ao trabalho da mãe. O hospital era na frente do colégio. E era longe pra vocês irem daqui até lá? Era longe. Tínhamos que pegar um ônibus e um táxi e daí a gente chegaria. É? E lá tem muita gente, pouca gente? Como é que é? Criança tem bastante. É? E era legal brincar com bastante criança? Era. Eu tinha amigas bem legais. É? E como é aquela cidade lá comparada com o lugar onde vocês moram, assim? Hum, é diferente. Por quê? Porque sim. Porque não tem, assim, rua aberta, que nem aqui. É? Como é que são as ruas lá? Lá, assim, ó, uma rua, assim, fechada. Daí, só lá, lá na frente que tem aberto. Entre aqui, aqui, aqui. E essas ruas têm bastante casa, prédio? Hum, prédio tem bastante. Eduarda mora nessas ruas, cheias de casas e prédios. Essa janela grande aí, às vezes tu fica curiosa de olhar pra fora, de ver o que tá acontecendo lá fora? Sim, pra ver se dá pra usar manga curta, que eu gosto de usar, pra ver se tá frio. Também gosto de olhar o movimento, porque tem bastante barulho. Assim como é que é o teu bairro? Ah, é que a minha mãe sempre diz que é perto de tudo, por isso que a gente veio morar aqui. Tem a redenção, o arco dos zumbis. Além da escola, a rotina da Eduarda é cheia de compromissos. Faço violão, natação, daí a natação é de noite e o violão é de manhã. De manhã e o professor vem aqui? Vem. E tu já aprendeu alguma música? Já. E como é que é, assim, o teu momento de brincar? É que eu não brinco muito, mas brinco no iPad. Mas às vezes eu jogo uns jogos, banco imobiliário. E pra jogar esses jogos aí tu precisa ter uma amiga, alguém pra jogar junto. Sim, mas às vezes eu brinco com o meu pai, com a mãe. Os pais, a madrinha, o avô, tem sempre um adulto por perto da Eduarda. Com nove anos eu ia ao supermercado sozinho, ia à praça só, né? Tudo que hoje a gente tem o receio de deixá-la fazer, a gente fazia. Porto Alegre hoje não é uma cidade segura a ponto de deixar a criança sair só, né? Como anos atrás, como na nossa época. Nos trajetos pela cidade, o olhar da menina está sempre bem atento. E tem motivo. Ela ainda nem entendia do mundo quando há três anos teve a bolsa levada por um assaltante que chegou de moto. Eu me assustei muito porque eu nunca fui assaltada. Foi de surpresa. E agora quando tu anda na rua? Eu olho pra trás sempre. Hoje é dia de almoço na escola com o pai. Escola que tem todo um sistema de liberação eletrônica pra acompanhar os alunos. Ela não tem como sair dali sem identificação, sem a minha presença. Eles não deixam que ela saia. Isso na verdade pesa na hora que tu escolhe a escola. Um dos fatores é esse, é segurança. O medo da violência, do trânsito, a própria vida atribulada dos pais que implica em muitas atividades para os filhos. E tem ainda o apelo da tecnologia, o brincar no mundo virtual. As praças estão ficando vazias. O senso comum diria que a rua não é mais lugar de lazer para as crianças. A pergunta é, existe um esvaziamento do brincar na rua, da criança conviver com a cidade? Intrigada com essa questão, Bianca resolveu pesquisar o assunto. Arquiteta e urbanista, ela estudou a relação das crianças com o espaço onde vivem em Porto Alegre. O último senso aponta que quase 20% da população da capital dos gaúchos tem até 14 anos de idade. E o mapeamento de Bianca da distribuição geográfica delas pelos 82 bairros, mostrou uma relação direta com a escolaridade e os rendimentos médios dos responsáveis. Esse mapeamento de escolaridade e renda demonstrou claramente uma concentração de maior escolaridade e maior renda no centro. Um anel periférico de média escolaridade e média renda e uma periferia com baixa escolaridade e baixa renda, onde as crianças estão mais concentradas. Então os bairros periféricos mais pobres são aqueles que têm maior número de crianças. Bolinha de gude, jogo de futebol com a participação dos cachorros e bicicleta no meio da rua. Morar na periferia oferece uma vida de brincadeiras mais livres. Mas as crianças desse condomínio popular, na zona leste da capital, também têm o turno inverso à escola, ocupado por atividades esportivas, pedagógicas e culturais, como as meninas e meninos do centro. Por que o meu filho não pode fazer teatro, música, artes, dança, capoeira, futebol, vôlei, basquete, apoio pedagógico para que ele tenha sucesso na escola? Sim, eles podem ir gratuitamente nessas organizações vinculadas com a prefeitura de Porto Alegre. Na periferia ou no centro, as crianças brincam na rua e no espaço privado. Existe uma diversificação da geografia. Antes as crianças só brincavam na rua, né? Porque elas não tinham muito espaço dentro de casa, porque os adultos estavam dentro de casa, as mães estavam dentro de casa. A casa não oferecia tantos recursos, né? E agora elas podem brincar na rua, claro que a rua também se alterou, os carros, o fluxo, isso oferece riscos à criança, mas elas podem, têm espaço para brincar em casa, têm estruturas condominiais, têm o shopping, têm os parques urbanos. Então isso também saiu da rua, né? Decentralizou. Não há um esvaziamento taxativo, mas ele se alterou, né? Ele deixa de ser o principal espaço. A seguir, o papel do brincar e do circular pela cidade na construção da cidadania. A escola, os projetos sociais e o urbanismo. As crianças analisam a cidade onde vivem. Nós já voltamos. A escola, os projetos sociais e as crianças analisamos. A escola, os projetos sociais e as crianças analisamos. A CIDADE NO BRASIL